Uou, voltamos família aqui ó, 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 vamos lá, vamos começar aqui, hoje o meu convidado para jogar comigo, a gente vai jogar o Minecraft tá, a gente vai continuar o mundo que a gente criou uma vez, vocês já vão ver, o convidado de hoje é um cara que eu gosto bastante, eu vou falar a verdade pra vocês, eu conheci ele hoje, trazendo pra live, então vem aqui, vem aqui Nicolás! Não, eu entrei aqui no seu canal, na verdade eu te conhecia virtualmente, conheci agora pessoalmente, Nicolás eu tenho uma pergunta, não, para de falar de alto, você é muito alto, isso que você não viu uns amigos meus, eu sou o baixinho da minha sala, você é o baixinho, eu sou um anão velho, olha o meu tamanho, é que por negócio a galera não consegue ver, é verdade, por vídeo não dá pra ter essa noção, você deve ter 1,80m, 79, 79? 79? 79, eu tenho 1,74, 5, 3, mas tem tanta diferença, eu posso só mandar um salve aqui? Você pode mandar o que você quiser meu filho, a mamãe tá vendo de casa, é porque eu fiz uma lista aqui, caraca, eu fiz uma lista, salve tia, salve avó, Ah, beleza, salve meu pai, tá bom, beleza, salve mãe, assim, a galera de casa tem 3 horas pra ver a live, salve minha outra tia, a tia lá do interior, a tia, é, tá, salve Cauê, salve Spock, Ah, tá bom, beleza, beleza, obrigado, obrigado pelo salve, tá bom, obrigado aí pela brincadeira, eu te amo Eu vi aqui que estão comentando, ah, quem que você acha que tá vindo, aí Felipe Neto, aí vim eu Não, então, é que é quase igual, vamos combinar que é quase igual, bom, vamos lá, vamos começar essa brincadeira, a gente vai sentar agora e, por favor, sente nossas poltronas Com licença, totalmente bonitas aqui, é confortável, vamos lá, o que que a gente vai jogar, tem aguinha, tá, a gente dá água pros convidados, pra eles não se sentirem que, né, tão, é, eu tomei a água, vou tomar um pouquinho mais, mas isso aqui, ó Ah, é verdade, nossa, o convidado sabe mais do que eu, eu não lembro que era, tinha um alquim gel, tá bom, então, passa o alquim gel, passa no controle também O controle é bom, mas se estragar, eu não vou comprar outro, eu tô só avisando aqui, só pra, né, só pra não, pra não falar que quebrou, né É, só pra, ai, Nico, desagou Mas aqui, aqui a gente, é, é tudo rico aqui Ah, não, então tá, a produção é rica Sabe o que que o Spock falou, né, que ele tava ali, falou que vai me dar um Xbox O Spock vai te dar um Xbox? Duvido, o Spock promete as coisas pra mim e nunca me deu Bom, vamos lá, ó, Nicolás, meu lindão, o que que a gente vai jogar, como funciona o BMCast, você de casa também Galera já conhece, só pra você que não conhece, eu vou explicar, a gente vai jogar aqui e vamos conversando Tá Cara, a ideia é, cara, ser descontraído e a gente tem algumas missões, a primeira missão é sobreviver Aham, tá, não morrer Não morrer, pode começar ali, você tá, quer trocar, troca de controle É, porque tá o contrário Aí eu fico desse lado, beleza, ó, eu tô aqui, eu joguei Aí, fui Eu joguei aqui, peraí, tá bom, ó, meu filho, tem que, ó, e tá à noite, velho, cadê você? Ô, eu acho que vai dar ruim, porque a gente já começou a noite, tem um bicho me olhando Nick, cadê você? Eu tô, eu tô aqui, ó Sabe, eu vou te chamar de Nick, porque aí eu lembro da Nickelodeon Ah, então pode ser Eu cliquei ali, eu... O que que você fechou? Ai, tem um Enderman, cadê você? Como que eu mudo minha tela? Eu não sei! Como que eu mudo minha tela? Pera, pera, calma Cadê você? Calma, Nicolás! Cadê você, Nick? Nick! Cadê? Ai, tem um Creeper! Pera, eu vi esse Creeper Ai, eu vi! Ai, você viu, ó Te vi Então você sabe onde eu tô Eu tô atrás de você, olha pra trás Pera aí, pera aí Tô aqui! Oi! Eu tô aqui! Nick! Eu quero só mudar minha tela! Cuidado, teu exemplo! Ai, eu tô meio... Nossa, morre! Morre! Ai, velho, eu não consigo ver nada Me ajuda, Nick! Nick, me ajuda! Eu não tô conseguindo mudar minha tela aqui Meu Deus do céu, a gente é muito ruim nesse jogo Cara, eu não jogo esse jogo sempre, tá? Oh, my God Pera aí, ó Então, a produção falou pra gente mudar pra de dia Só que, produção, só tem como dormindo Ah, não tem como Tive que gerar de novo Cadê? Eu vou tomar um esqueleto aqui Calma, calma Cai a parede do seu ladinho Tá, pera aí, pera aí, pera aí Tá, eu tô indo aí, ó Vem aqui Ai, então eu vou correr Caraca, velho Família, ajuda nós aí comentando como é que a gente pode sair disso, velho Na moral Ai Calma Nick! Eu tô com uma flecha no meio do meu olho Pera aí que eu tô... Eu precisava de uma ajuda aqui, moço Cadê você? Eu não consigo... Ali, ó Ó, tem um cachorrinho aqui É cachorro ou é lobo? Ah, é lobo Caraca Todo convidado que vem aqui, ele me milha Porque eu jogo isso aqui há seis anos E eu não sei a diferença de um cachorro pra um lobo Mas é cachorro, sei lá Olha, eu acho que eu vou morrer Você vai morrer, você vai morrer mesmo Eu acho que você vai morrer Eu morri Pera aí, volta pra cá Vamos ver se a gente se encontra de novo Vamos lá Putz, grila Cadê você? Cadê? Eu queria mudar minha tela, família Eu também queria mudar pra te encontrar, meu filho Ai, tomei o meu do... Ai! Cadê você? Eu não sei, Nick Pera aí, Nick Cadê você, Nick? Calma Pera aí, eu vou subir em cima da montanha aqui pra te encontrar Vai Mas eu quero saber Enquanto eu tô subindo aqui pra gente encontrar Eu quero saber como é que eu... Como é que você começou o canal Porque eu não sei Vou fazer bem sério Eu não sei como é que você começou Por isso que eu estou te perguntando Porque se eu soubesse, eu não perguntaria Eu não perguntaria Ó, é o seguinte Eu queria, primeiramente, te agradecer pelo convite Nossa, que bonito É uma honra estar aqui morrendo pra mim Inanarrável Tá, tudo bem Tá, velho, eu vou cair Mas, mano, eu tinha o Paim, né, de amigo assim Não tinha nada, ainda tem Ah, tem treta vocês? Ah, beleza, não Mas ele já tinha um canal Ah, entendi E eu tinha outro amigo também que tinha um canal Quem que era o... O Enaldos, conhece o Enaldo? O Enaldinho eu não conheço Não conheço, brincadeira Ó, aí eu vou morrer O Enaldinho eu conheço A gente já fez live Já fez um monte de coisa O Enaldinho é top, top, top Então Aí, eles sempre ficaram falando Eu sempre ajudava muito eles, né Quando estava de pé Nas gravações É E eu era muito tímido Ainda sou Mas era mais Você era tímido? Eu ainda sou Mas você não é tímido, não Não, tá maluco Eu não tô olhando pra câmera aqui Se eu olhar pra câmera, eu vou embora Mas é legal puxar esse negócio pra falar Isso é importante pra galera de casa Eu acho que é legal Porque tem muita gente que acompanha a gente E eu digo até mesmo Muitos maninhos Manda mensagem pra mim Sim A gente vai em evento Tem toda aquela coisa legal E muitos maninhos falam que é tímido Eu não acredito em timidez Que isso? Porque Vou falar agora por que Nossa, cara Ele jogou Porque eu acho que a timidez É a pessoa que Ah, a timidez é o que? A pessoa que não fala A pessoa que é mais quieta Sim Só que cara, isso aí é estimulável Você falou Cara, eu era tímido Eu também quando era pequeno Era muito tímido e não falava Sim Só que depois de tanto falar Depois de tanto estimular isso Você perde um pouquinho Eu perco Eu acho que assim Existem pessoas obviamente tímidas Que não conseguem falar Mas eu acho que é só treino Treinar É a palavra? Treino É verdade É, eu acho que é só ter Ter aquela vontade Cara, eu vou começar a falar mais Eu vou começar a mais conversar Tem um anão correndo atrás de mim Deve me preocupar? Deve Deve Tem um anão Tem um anão e uma areia Eu vou tentar ainda te encontrar Nesse mundo aqui Porque eu tô Cara, eu sempre me perco Dos convidados Meu lindão Se tiver de dia Cara, é então Mas pior que a gente não consegue Deixar de dia Porque a gente precisa dormir E de dia vai ficar automaticamente Ai, tá Mas aí continua Aí continua Você falou que era time do máximo Fazer um vídeo Aí eles ficavam sempre me insistindo Ah, cria um canal Cria um canal Pá E eu tava ali naquela época Que eu sempre gostei muito De ter minha própria grana ali Sabe? Entendi E aí eu fazia estágio Isso me atrapalhava um pouquinho Entendi Você fazia estágio É Você queria ser o que? De profissão? De Ah, eu mexia com uns negócios de informática Você queria ser TI? É Eu gostava Você queria arrobar PC? Você queria trocar a placa de vídeo? Eu tô precisando Eu queria formatar Nossa Mas aí me atrapalhava muito Porque tipo Eu chegava em casa cansadão De estágio Não sei o que E de gravar né Também É Aí eu falei Mano Quando acabar aqui Eu vou tirar um tempinho Pra ver o que que dá Vou criar só pra ver o que que dá E aí a galera começou a gastar muito Aí eu tive muito apoio dos meninos Eles me ajudaram demais Do Enaldinho e do Paim Do Biel também O Biel é o É o ruivo que se você vê ele de perto Aí sim você assusta com a altura dele Ele é alto? Ele tem dois metros Tem dois metros? Ele tem dois metros Cara eu não sei É em BH que a galera cresce assim É engraçado É que a galera é alta Cara eu sou muito pequenininho Mas aqui cadê você? O que que eu não tenho? Então eu tô Vou te falar agora uma novidade boa Eu tô no primeiro lugar que a gente se encontrou Ah que isso Então pera aí Só que eu não sei onde é esse lugar que eu me encontrei com você Calma Eu acho que é por aqui Ah boa Pera aí vamos ver pela lua É boa Aqui ó Então é por aqui Eu vou morrer então Ah você deve tá do outro lado Se você tá vendo a lua desse ângulo Você deve tá desse lado É eu vou dar um abraço no clipe Boa você vai subir Você vai subir não Cuidado Você vai subir Você vai morrer Aí eu volto por aí Tá vamos ver Aí a gente vai se encontrar É agora Eu não acredito Não Vê onde tá a lua Lua Mas tem árvore aqui Ai caraca Tá velho Vamos morrer Aqui ó Tá aí continua Eu criei um canal O meu primeiro vídeo Demorou tipo Ativei Aqui Pera aí Pera aí Me segue Me segue Me segue Vambora 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 Pera Vamos fazer um buraquinho Nós entra Vai Entra aqui ó Entra aqui ó Entra aí Ah eu tô batendo você Faz um buraquinho Faz um buraquinho também Vambora Vamos bota Eu tô aqui Tá tudo escuro Véio Aquela de casa não deve tá vendo nada Ai Calma Ai meu Deus Ai Tá aqui meu Deus Ai Pronto Pronto Tá de boa Eu não tô vendo que eu tô na visão Tá beleza Eu vou quebrar aqui ó Ó eu tenho uma ideia Ai Não 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 Você veio aqui Eu não tô vendo Calma 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 Eu tô com medo Nicola Ai Calma Calma Eu vou pegar aqui Pera aí Ai Eu acho que dá pra fazer Eu vou fazer tocha Vou tentar fazer uma tocha Pra gente poder ficar pelo menos com luz O nosso primeiro objetivo É ter luz É luz Tá Porque luz é a vida É igual a mamãe que Que Dá luz Exato Boa Exatamente Bela analogia Gostei da analogia Exatamente igual Na beleza Voltando aqui Eu tô fazendo aqui o negócio Ih Boa Boa Você tá fazendo uma casinha pra nós O Paim Fez uma casinha top também pra nós A gente podia achar ela Boa Ih Acho que a gente não vai encontrar aqui Pera aí Deixa eu ver Ah Boa Achei Tá Deixa eu ver aqui ó Fiz isso Agora vou fazer uma working band Eita Tá Fiz uma working band Eu queria mudar minha missão Pera aí Fiz uma working band Calma Coloquei a working band Aí pronto Agora Eu vou fazer uma picareta Não Não tem como fazer picareta A gente tem que pegar madeira Pera aí Eu vou fazer uma picareta agora Eu vou tentar Ah Tá ficando de dia Pronto Ah Tá ficando de dia Boa Ah Tá ficando de dia Tá ficando de dia Nossa Graças ao bom Jesus Vim aqui fora ver esse amanhecer do sol Quadrado Bonito O que eu quero saber Ainda você continua gravando com os meninos? Minus ou não? Não Aí beleza Aí criei o meu primeiro vídeo Ai caramba Ai caramba Ai cara caí Ai Socorro Nossa eu tô muito focado aqui Eu também A minha cara Tá maluco Mas aí o pai me ajudou demais no início O Reinaldo também E aí foi Beleza Aí eu comecei a gravar muito com eles Aí só que o canal de cada um foi crescendo Pá Aí foi chegando aqui a 100 mil Pá Aí rolou uma treta que a gente vai comentar hoje Pode falar Pode falar uma coisa Belo Horizonte aqui em Brasília Não existe Não existe Não existe Eu já briguei com o Spock Tá Ah mas é normal né Mas é porque o Spock ele é complicado Como que ele é? Então vou te contar Ele é muito complicado Ele é o Spock o que acontece Rolou a treta da família Creia né A gente quitou o Spock Sim Ele era bravo Ajudou né É então Exatamente A gente tirou ele E a família Creia só cresceu né Então Então o Spock foi tirado da família Creia Ele não tá mais tá Então tem uma vaga Tem uma vaga? Tem uma vaga Onde eu mando o currículo? Então A galera vai decidir isso Galera de casa Decida Quem vai ser o próximo da família Creia Spock foi tirado Tá Lembrando que agora quem tá É Jazz Ghost Ele é daqui né O Jazz é daqui Por isso que não tem treta Tá vendo? É Continuando a história A gente tá tentando trazer o Paim também Sim Só que o Paim ele também é Ele é difícil Ele não Ele não Não mentira O Paim vai Não eu não acho não E a gente vai trocar Então ó Então agora vai sair Spock Pra entrar o Paim E aí tem mais uma vaga Ah sim Se você quiser A gente pode garantir pra você Lembrando que quando você entra na família Creia Você tem coisas exclusivas Mentira Sério Eu consegui mudar minha visão Você tem Eu consegui mudar minha visão Você tava Qual visão você tava Essa aqui ó Ah ele tava Eu sou o pior Se você quiser Eu vou te ajudar Eu tô fazendo as coisas aqui pra gente ter a casa Tá Eu acho que eu te perdi de novo Calma Você me perdeu de mim? De novo Brasil Cadê? Deixa eu ver se eu me encontro As pilhas Ih caraca A pilha tá faltando E é a minha Ah não Mas tá de boa Acho que dá tempo Dá tempo Pera aí Eu vou tentar ver aqui se eu peguei Tá mas voltando ao assunto Spock é chato Nossa Cara Você vai matar Ele tá vendo a live Ele vai me ligar daqui a pouco Será? Você tá entendendo Se ele me ligar Aí você vai ver que Aí vai dar treta aqui Acho que não Acho que é impossível dar treta Não Dá treta O Spock é brabo Você não sabe Mas o currículo manda onde? O currículo A galera de casa que decide A galera de casa Vm arroba Gmail Eita véi Tá me ligando aqui véi O Spock tá me ligando Não Não sei se é ele Mas assim Pera depois de eu ter falado isso É ele Ai meu Deus Pera aí Spock Mano que papo é esse que eu vou falar mentira da família Cranha Não Pancão É o seguinte Fala com o Nicolas aqui ó O Nicolas vai falar com você Ele que Você vai conversar com ele agora Porque ele é o novo contratado da família Cranha O Spock é muito chato Oi Spock Eu te amo Tudo bom? Não Que papo é esse que vocês vão me tirar da família Cranha Já era Não Não tem nada disso não O que a gente tá falando é que você vai ter um aumento de salário Entendeu? Não tem nem salário né Porque a gente A gente nem tem como ganhar muito A gente vai aumentar só de 6 em 2 A gente entrou em contato com o Google O Google Google Pera aí que eu tô Pode ser Fala pra ele Não Mas eu só queria falar uma coisa Se o Cauê por acaso tá te prometendo algumas coisas O Cauê é tipo um prefeito Você sabe né Ah Olha Não Eu vou me retirar dessa live aqui agora Olha Como é que é? O Cauê é tipo um prefeito Ele fala, fala, fala E nada Eu quero saber o seguinte Olha Pocão é o seguinte Eu vou ser bem sincero contigo aqui O Brasil tá ouvindo Quero saber Quando você vai vir aqui pro Baixão Noir Live Show Esse é um convite ao vivo? Esse é um convite ao vivo Ao vivo Gente eu tô sendo convidado ao vivo Mas assim Você vai vir porque Nicolas vai roubar seu lugar agora Então beijo Você vai ter que se retratar na próxima live Meu, não se liga não Tchau, tchau Não, não Já era Já era, Spock Vou pegar seu lugar, irmão O que que acontece, Nicolas? Fala suas qualidades Que a gente vai colocar no Fala o seu currículo Que a galera de casa vai decidir Que a gente vai colocar as qualidades do Spock Com as suas qualidades A gente vai ver qual que vai ser da família Kraft Eu sei Eu sei imitar o Mickey Mouse Duvido Eu vou chegar perto do microfone aqui Você sabe, tá vendo, mas eu sei lá Busca, busca É só isso mesmo Mano É isso aí, família Ele tá muito igual, velho Faz de novo Olá, Spock Eu vou pegar esse lugar Caraca, velho Eu sei fazer o Pluto Vai Que é o Não, esse é o Não, quem que é esse? É assim Não, é o Pluto Esse é o Pateta, mano Não, tá maluco É o Pateta Esse é o dono Esse é o dono Mano, é o Pateta Ai, eu confundi, velho Cara, eu sou ruim de nomes É muita gente Na família do Mickey Mouse, gente A gente podia depois gravar um vídeo imitando aquelas dancinhas dele Do Tik Tok? É, muito bom De qual? Qual dancinha? Você nunca viu o desenho do Mickey Mouse? Não, já vi Mas eu não lembro Mas tem uma dancinha Eu lembro que Eu lembro que aquela É É a casa do Mickey É, essa mesmo Pode entrar, você vai gostar É a casa do Mickey Que aí eu sei que assim É mini A gente tem que arrumar mini Cara, que bizarro isso Tem que arrumar mini Mas continuando o que você estava falando É porque a gente aqui Boa, né Aqui é porque tem baixa memória Aí eu caí no Você criou o seu canal E o seu canal Você faz o que exatamente? Assim, eu falo assim Cara, porque por exemplo O Paim Ele faz umas maluquinhas Eu nem sei o que ele faz Ele chegou aqui pra gente E até hoje eu não sei o que ele faz E aí eu queria entender O que você faz no seu canal Olha Fale para a câmera Pode falar uma coisa? Não minta Eu vou gravar Saindo aqui agora Eu vou gravar um vídeo lá em casa Que eu vou simplesmente colocar um jet ski Na minha piscina Você tem um jet ski? Não E por isso que eu liguei Tem três semanas que eu estou ligando pro cara Falando Ô, me empresta Entendi Porque, né Mas dá pra É um vídeozinho Entendi Aí eu já fiz um vídeo comprando Todos os celulares da loja também Todos os celulares Todos os celulares da loja Eu já fiz um vídeo com o Paim, inclusive Se o Paim estiver assistindo um salve A gente fez um desafio Com um monte de amigo nosso E aí era simplesmente o seguinte Último a sair do avião A gente pulava de paraquedas Faz sentido? Não faz sentido nenhum Mas era esse o vídeo Eu gostei É assim, você e o Paim Estão na mesma nárnia, né É a mesma doideira É o mesmo nível Inclusive, se você quiser pular de paraquedas É isso que eu ia falar agora Você já pulou? Já pulei Já pulei uma vez Então bora junto Meu sonho sabe o que é? Eu não sei se você pode falar aqui Cara, pode falar Meu sonho é pular pelado Paraquedas Pelado? É Mas por quê? Ah, mano Quem pula pelado? É verdade, fato Mas eu vou te falar Eu não gostei tanto de pular de paraquedas Quanto... Ah, eu amei Eu já pulei duas vezes Eu vou te falar Eu achei legal Eu vou contar pra galera a história O que que acontece? Tá até gravado no canal Esse vídeo é muito antigo É de 100 mil inscritos Que isso? Quando eu cheguei a 100 mil inscritos Eu pulei de paraquedas Aham Só que o que que é assim? É legal Os 10 segundos Que você fica lá no queda livre Ah... Mas depois é meio tipo... Mas eu posso falar Que pra mim é o contrário Pra mim é os 10 segundos Que você tá ali Eu gravei, cara O meu teve dois caras Que gravaram comigo Cara, é uma loucura, né? Por quê? Porque você fica 10 segundos E fica... Mas pra mim o mais legal É quando o cara fala Ah, pode pegar o paraquedas Aí você vai sim Aí você vai lá em cima Ah, o cara deixou pegar o paraquedas? Deixou Ah, eu fiquei sim Ah, por isso que o tempo foi legal O meu não deixou, cara Ah, então é por isso Mas quando vocês vão pular junto Vai ser muito legal Não, não, não Eu tô de cara agora Foi muito da hora Eu tô de cara Ó, família Por favor Você que está assistindo a live, tá? Eu vou deixar ver Eu tenho que ver depois Até os comentários, galera Galera Se você quer que eu pule de paraquedas de novo Coloca a hashtag pula Porque se tiver muitos comentários Só não pula Eu pulo de paraquedas de novo Porque assim Eu gostei Mas eu queria fazer outras coisas Por exemplo Eu queria Não sei se você já viu um Eu não sei o nome agora Falando isso até Eu tô fazendo aqui a lanterna, tá, família? Você tá fazendo uma casa? A lanterna Boa, boa Você tá É a teoria A gente nunca consegue terminar nada Né? Mas vai dar, vai dar Mas voltando Então eu queria Sabe o que eu queria fazer? Eu tava querendo fazer Um dia Eu não sei se você sabe o nome daquele negócio Que assim É tipo um ventilador gigante Sei Que você bota uma roupa E você pula e fica em queda livre Sei Esse eu queria fazer muito Mas aquilo dá medo E se você vira de lado ali e cai Não, não cai Porque ele te leva pra cima O problema é se ele parar de funcionar lá em cima Esse é o problema Não, mas não deve machucar Ah, mas pra quem já pula de paraquedas Exato Não, mas você não deve tão Deve ser uns dois metros Você deve subir três metros Você não deve Você deve passar o teto Mentira Deve ser bem alto Será? Galera, aqui o teto é alto, tá? Nossa Eu queria fazer esse Ó, esse eu queria fazer Eu queria fazer um também Eu não sei se pular de paraquedas Bunkjump, né? Bunkjump Eu não tenho muita coragem Eu ia pular Em comemoração também de inscrito Só que Deu medo Na hora eu arreguei Foi lá em Bento Gonçalves Mas como é que é? Você chegou a ir na pista mesmo de pular? Cheguei Porque lá tem tipo um parque Que ele é todo do lado de uma montanha E aí tem tipo uma plataforma assim Pra você ter ideia Eu não consegui ir na plataforma Mas é isso que eu queria entender O que que acontece? Você chega pro cara e fala Que não consegue pular E o cara deixa? Não É tipo assim Eu não tive coragem de chegar A pé Ah tá, entendi Porque eu já era alto A plataforma Mas você não chegou a pagar Você não chegou a pagar nada Não, não Eu só chegar lá já arreguei Mas alguém pulou perto de você lá? Pulou Eu gravei Depois eu vou te mandar Mas aí a minha pergunta é Como é que é? Ah, ele te amarra aqui E fala Vai embora Mas você pula Deve ser muito mais radical Que pular de paraquedas Com certeza Com certeza Porque o paraquedas Você pula Aí vai tipo assim, né? Bunkjump Você vai lá embaixo Me falaram O que me deu medo Ó, eu vou falar Porque eu não tenho coragem De pular de paraquedas De Bunkjump O que eu tenho medo Falam que todo Todo organismo Não sei Falam que, cara O seu organismo Fica maluco É, imagina Não tem esse negócio aí Eu não sei que o intestino Fica se mexendo Vai para a boca Não O cérebro vai para a boca Eu tenho medo Eu tenho medo dessas coisas De sair o intestino Não vai sair Mas deve mexer ali, cara Você está pulando De um negócio Com uma corda atrás Não, é E sua perna sai Cara E aí? Não, aí Isso é bizarro Ó, eu fiz aqui Vem para casa agora Não, vem para casa Aqui Agora eu tinha Ah não, velho Onde você estava? Nicola Eu estava fazendo a mesma Ah não, Nicola A gente estava quase indo junto já Ó, eu posso fazer a pergunta? Pode Ô louco Você olhando para mim Qual esporte você acha que eu faço? Boa Qual você acha? Ah não, mas aí Essa pergunta agora Com certeza não vai ser o que eu estou pensando Porque essa pergunta é reversa Não é? Eu acho que eu ia falar basquete Porque é o seu tamanho Mas eu acho que você não é Não, eu vou te mostrar aqui Eu acho que é tênis Não Ou golfe Vai chutando Não Cara, handball Também não Cara, handball é Vou te mostrar aqui Não, é um aleatório Ou é um assim? Pode mostrar aí para a galera Aqui ó Sem ele ver Se dá para pegar aqui ó Caraca, é um Ó Deixa eu ver O câmera está mostrando Deixa eu ver aqui Até vou ver o comentário da galera aí ó Galera comentando aí ó Para eu pular de paraquedas Eu não vou pular, tá? Que que é o É ó Três, dois Você não acertou Você não quer chutar mais nenhum não? Vou chutar Me dá uma dica É rápido Ah, então Bem rápido Rápido? É Corrida? Não Vou te mostrar Já sei Já sei O que? Kite Não Já andei também Mas não é De moto Cara, você anda de moto Sim, você olha para mim Você acha que eu devo ficar jogando o que? Mas qual que é o nome do esporte? Motocross Motocross É Como assim, velho? Porque minha mãe falou Você tem cara de nerdão Como assim, cara? Como assim, velho? Cara, você já E você é bom? Não sei Tem dois anos já Mas é um campeonato isso daí? Já fiz campeonato também E como é que funciona o campeonato disso? É quem chega mais rápido É, tipo Tem um circuito com salto Com um monte de coisa E daí quem dá a volta mais rápido Mas só tem essa modalidade Ou tem outra modalidade? Tem trilha Tem lugar que eu vou com o instrutor Que não dá para passar a pé direito E a gente vai enfiando a moto ali dentro É muito legal Eu já vi um Eu não sei se é junto Eu já vi de manobra Tipo, o cara pula Manobra é diferente Que é uma moto diferente Ah, não essa moto Não Porque essa moto aqui é mais pesadona Entendi É, porque aquela dá para girar É Você gira guidão Dá para fazer Mas eu não cheguei a esse nível Ai, eu tomei a flechada Que legal Olha, família Só para falar Eu sou um cara do esporte Como vocês sabem Ah Vários esportes Eu pratico, né Minecraft Fortnite É esporte? É, é e-sportes É e-sportes Então, assim É um esporte diferenciado Mas o O Isso que você comentou É muito legal Eu já vi Eu já vi campeonato De motocross Mas eu vi esse campeonato De manobra Manobra é muito difícil É, que eu vi Eles sobem numa São três pistas Uma grande, média e pequena Isso E aí eles tem, sei lá Dois minutos para fazer Tipo Quantas manobras eles quiserem É Aí tem esse tipo A que eu faço também Dá para fazer manobra Mas é mais salto Tem tipo uma rampinha aqui A gente vai voando E cai na outra É, porque o que eu vi Olha que legal Nossa, é sensacional O cara ele pula E aí tipo assim Cara, além de ele ter que fazer Muitas manobras, né O legal é você ver Como o cara O cara tem O cara faz todo dia Porque as manobras é O pé é grudado no guidão É Então o cara vai pular O pé sobe para cá Aí a perna vai para cá O cara Eu fico imaginando Como é que o cara treina isso Não é Porque é muito perigoso Com certeza deve cair, né Com certeza cai Por que cai lá de cima É porque o chão esterra, né Não é igual você cair num cimento Mas machuca Mas dá um Não, mas o cara usa muito coisa Mas o motocross é muito legal Eu não teria coragem Porque eu sou medroso Eu não tenho coragem nem de pular De paraquedas Mas assim Eu acho a coisa mais legal Cara, do cara pular lá E fazer manobra Jogar moto para o lado É legal Mas eu não tenho coragem de fazer isso Não tenho coragem Não tenho coragem Mas você tem coragem de fazer no seu canal Que é o Nicolas Galera, o canal do Nicolas está na descrição Se você quiser acompanhar ele faz as coisas mais malucas E Nicolas, meu lindão Infelizmente A nossa casa Eu fiz uma mini casa aqui, ó Dá para dar uma olhada Eu fiz uma mini casa para o Nicolas Assim, foi feita com o coração Foi feita com o amor O coração está pequeno, né? E uma outra coisa que eu queria falar Antes de acabar É o seguinte, família O Nicolas vai ser o novo da Família Craft O Spock vai vir para retratar isso Então, Nicolas Já descobri que o Nicolas faz motocross Tem o canal maluco E está aí, tá? Eu faço motocross Kart Puxo paraquedas Já fiz no board Ando de bicicleta E já fiz rap Então, traduzindo Tchau, Spock Perdemos o Spock para o Nicolas Não precisa nem mandar mais currículo É, Spock Nicolas Brigadão, meu lindão Então Para finalizar A gente faz a briga de dedos Por quê? Por quê? Porque existe uma guerra de briga de dedos Ah, é? Lendária Lendária? Todo convidado Tem que perder Porque a brigada é Vambora, vai Brigada de dedos Ah! Cara, mas eu sou muito Não, joga sério Aqui é valendo tudo Três, dois, um Não vai usar dedo Vai Ganhei Ai, moleque Nicolas, brigadão Fica com Deus Tamo junto Tamo junto Vai lá em casa depois Vou lá em casa Você tem uma casa? Eu moro em uma casa, né? Eu achei que você morava com a galera A galera é meu pai, minha mãe A família Craft tem casa Tem casa Então espere que a gente Eu me mudo se eu for contratar Boa Nossa, então é isso, galera Se você quer que o Nicolas faça a parte da família Bota nos comentários Nicolinhas Obrigado, meu lindão Fica com Deus Valeu Vai lá Uma honra estar aqui Valeu Tchau 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 Tchau